Excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, senhor presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, senhor presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, senhora procuradora-geral da República em exercício, Eliseta Ramos, e caro presidente da OAB, Beto Simonetti, em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades, todos os membros do Ministério Público, todos os juízes, todos os amigos e todos os convidados que estão aqui presentes, e cumprimento muito especialmente o presidente José Sarney, que fez o esforço de vir do Maranhão até aqui para essa posse, o que muito me honra. Eu dividi esse discurso, que prometo que não será mais longo do que o necessário, em três partes. A primeira é dedicada à gratidão, ao reconhecimento às pessoas que pavimentaram o meu caminho até aqui. A segunda, ao Judiciário, nosso papel e nossas circunstâncias. E a terceira, ao Brasil, essa paixão que nos une e os compromissos que devemos ter. Começo pela parte 1, pela gratidão. Poder agradecer é uma bênção. Eu dedico esse momento a meus pais, Judici e Roberto, que encheram a minha vida de afeto e valores, e ainda me deram uma irmã adorável. Tereza Luna e Bernardo foram minha inspiração, motivação e alegria pela vida fora. Sou grato também à legião de amigos que cruzaram o meu caminho em fases diferentes da vida e que a tornaram melhor e mais feliz. Muitos estão aqui presentes. Homenageio todos eles, na pessoa de José Paulo Sepúlveda Pertence, que há pouco nos deixou. Meu agradecimento se estende também a todos os servidores e assessores que estiveram comigo nesses 10 anos de Supremo, permitindo não apenas que eu reduzisse o acervo do gabinete de 9.300 processos para o mínimo possível, cerca de 900, mas também permitiram que eu vivesse muitas vidas em uma só. E homenageio todos na pessoa da minha secretária-geral, Aline Osório. Minha gratidão vai também para a presidente Dilma Rousseff, que me indicou para o cargo da forma mais republicana que um presidente pode agir. Não pediu, não insinuou, não cobrou. Procurei retribuir a confiança, servindo ao Brasil, sem jamais ter qualquer outro interesse ou intenção que não fosse a de fazer um país melhor e maior. Um país justo, quem sabe um dia. Aproveito para saudar também o presidente Lula, cuja presença agradeço de coração na véspera de uma cirurgia delicada, bem assim aos presidentes Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, que juntamente com este Supremo Tribunal Federal, simbolizam a solidez e os compromissos democráticos de nossas instituições. Mas há um agradecimento muito especial que eu gostaria de fazer. Eu nasci em Vassouras, uma graciosa cidade a duas horas do Rio de Janeiro, repleta de palmeiras imperiais, de um casario colonial preservado e de gente simples e generosa, como minha amada Tetê do Carmo. Estudei ao longo da vida no Colégio de Vassouras, da vovó Maria, na Escola Roma, já no Rio, de Dona Zoraide, no Colégio Pedro Álvares Cabral, de Dona Florinda, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, de Jacó Dollinger e José Carlos Barbosa Moreira. Também estudei em Yale com Bruce Ackerman e Harold Cole e em Harvard, onde convivi com acadêmicos como Mark Tushnet e Mangabeira Unger. Foi uma longa jornada até aqui. Meu agradecimento mais especial vai para todos os professores que iluminaram o meu caminho com princípios elevados, ideias e bons exemplos. A esse registro, acrescento uma constatação. Sou convencido por experiência própria que a coisa mais importante que um país pode fazer pelos seus filhos é assegurar educação de qualidade e universal para todos em todo o ensino básico e com uma combinação de mérito e justiça distributiva, social e racial, no ensino superior. Três prioridades na vida de um país hão de ser educação, educação de qualidade e educação para todos. Antes de seguir adiante, presto uma homenagem devida e merecida. Suceder a ministra Rosa Weber não é uma tarefa fácil. Suceder porque substituí-la seria impossível. tornamos-nos amigos queridos desde o primeiro dia em que aqui cheguei. Sua figura doce e personalidade cativante fizeram do nosso convívio um privilégio sem tamanho para mim. Como juíza, sua carreira foi impecável. Da justiça do trabalho de primeiro grau no seu amado Rio Grande do Sul, passando pelo Tribunal Regional do Trabalho, pelo Tribunal Superior do Trabalho, até chegar ao Supremo Tribunal Federal e depois ao Tribunal Superior Eleitoral. Uma vida completa, minha querida presidente. Por onde passou, deixou a marca da sua capacidade e uma legião de admiradores. Aqui no Supremo foi relatora de processos memoráveis. No TSE, presidiu com firmeza e competências polarizadas eleições de 2018. também no Supremo com habilidade imensa obteve a aprovação de alterações regimentais importantíssimas e em um dos momentos mais dramáticos de nossa história liderou a reconstrução desse plenário em 21 dias de modo que estivesse estivemos aqui naquela noite a ministra Rosa, ministro Toffoli, eu próprio, presidente Lula e vimos os destroços e foi uma emoção em tão pouco tempo ver tudo reconstruído. ministra Rosa Weber sei que seu espírito reservado não é afeito a honrarias mas em nome da nação agradecida em nome dos que sabem distinguir as grandes figuras da história deste tribunal eu a reverencio pelos imensos serviços prestados ao Brasil que vossa excelência seja perenemente bendita. Parte 2 O Poder Judiciário já foi um terço ministro Alexandre fala agora sobre o Poder Judiciário começando pelo Supremo Tribunal Federal que é o Tribunal da Constituição cabe a ele interpretá-la e como consequência preservar a democracia e promover os direitos fundamentais comento cada uma dessas missões começando pela interpretação da Constituição que estrutura o Estado demarca a competência dos poderes e define os direitos e garantias dos cidadãos todas as Constituições democráticas fazem isso a brasileira inclusive porém a nossa Constituição vai bem além ela contempla também o sistema econômico o sistema tributário o sistema previdenciário o sistema de educação o sistema de preservação ambiental da cultura dos meios de comunicação da proteção às comunidades indígenas da família da criança do adolescente do idoso em meio a muitos outros temas incluir uma matéria na Constituição é em larga medida retirá-la da política e trazê-la para o direito essa é a causa da judicialização ampla da vida no Brasil não se trata de ativismo mas de desenho institucional nenhum tribunal do mundo decide tantas questões divisivas da sociedade contrariar interesses e visões de mundo é parte inerente do nosso papel ao nosso papel nós sempre estaremos expostos à crítica e à insatisfação e isso faz parte da vida democrática por isso mesmo a virtude de um tribunal jamais poderá ser medida em pesquisa de opinião nada obstante é imperativo que o tribunal haja com autocontenção e em diálogo com os outros poderes e com a sociedade como sempre procuramos fazer e pretendo intensificar numa democracia não há poderes hegemônicos garantindo a independência de cada um presidente Arthur Lira presidente Rodrigo Pacheco conviveremos em harmonia parceiros institucionais que somos pelo bem do Brasil a defesa da democracia nós não somos um tribunal de consensos plenos nenhum tribunal é a vida é composta de diferentes pontos de observação e eles se refletem aqui porém estivemos mais unidos do que nunca na proteção da sociedade brasileira na pandemia e também estamos sempre juntos em sólida unidade como lembrou o ministro Gilmar Mendes na sua bela oração em sólida unidade na defesa da democracia a democracia constitucional é a composição de valores diversos duas faces da mesma moeda de um lado soberania popular eleições livres e governo da maioria de outro poder limitado estado de direito e respeito aos direitos fundamentais um equilíbrio delicado e essencial em todo o mundo a democracia constitucional viveu momentos de sobressalto com ataques às instituições e perda de credibilidade por aqui as instituições venceram tendo ao seu lado a presença indispensável da sociedade civil da imprensa e do congresso nacional e justiça seja feita na hora decisiva as forças armadas não sucumbiram ao golpismo costumamos identificar os culpados de sempre extremismo populismo autoritarismo e de fato eles estão lá mas a recessão democrática fluiu também pelos desvãos da democracia as promessas não cumpridas de oportunidade prosperidade e segurança para todos as democracias contemporâneas precisam equacionar e vencer os desafios da inclusão social da luta contra as desigualdades injustas e do aprimoramento da representação política por fim cabe-nos a proteção dos direitos fundamentais que são os direitos humanos incorporados à ordem jurídica interna direitos fundamentais são a reserva mínima de justiça de uma sociedade em termos de liberdade igualdade e acesso aos bens materiais e espirituais básicos para uma vida digna nessa matéria direitos fundamentais temos procurado empurrar a história na direção certa temos sido parceiros da ascensão das mulheres na luta envolvente por igual respeito e consideração no espaço público e no espaço privado bem como contra a violência doméstica e sexual também temos atuado sempre com base na constituição em favor do heróico esforço da população negra do país o reconhecimento e iguais oportunidades validando as ações afirmativas imprescindíveis para superar o racismo estrutural que a escravização e sua abolição sem inclusão acarretaram do mesmo modo a comunidade lgbtqia mais obteve neste tribunal o reconhecimento de importantes direitos com destaque para a equiparação das uniões homoafetivas as uniões estáveis convencionais tendo por desdobramento a possibilidade do casamento civil o que vale verdadeiramente a vida são os nossos afetos mas não foi só povos indígenas passaram a ter a sua dignidade reconhecida bem como o direito a preservar em sua cultura e ao menos uma parte de suas terras originárias atuamos ainda para que pessoas com deficiência sejam valorizadas na sua diferença no esforço de se proporcionar acessibilidade e inclusão e a proteção ambiental foi igualmente objeto de atenção do supremo particularmente na gestão da ministra Rosa Weber que procurou enfrentar e já anteriormente na do querido ministro Luiz Fux ambos que procuraram enfrentar dentro dos nossos limites o desmatamento e a mudança climática são lutas inacabadas mas na vida devemos saborear os avanços e as vitórias há quem pense que a defesa dos direitos humanos da igualdade da mulher da proteção ambiental das ações afirmativas do respeito à comunidade gay da inclusão das pessoas com deficiência da preservação das comunidades indígenas a quem acha que todas essas causas são causas progressistas não são essas são as causas da humanidade da dignidade humana do respeito e consideração por todas as pessoas poucas derrotas do espírito são mais tristes do que alguém se achar melhor do que os outros a justiça no brasil o judiciário brasileiro é dos mais independentes e produtivos do mundo independente porque para alguém se tornar juiz o que se exige é haver cursado uma faculdade de direito e que seja aprovado em um disputado concurso público juiz no brasil não deve favor a ninguém é certo que nos tribunais superiores há um componente político como é em todo o mundo mas o dna de independência não se perde e a justiça do brasil é também uma das mais produtivas do planeta julgando cerca de 30 milhões de processos por ano somos cerca de 18 mil juízes sendo a magistratura provavelmente a instituição de maior capilaridade de todo o país juízes bem preparados íntegros e vocacionados são uma benção para a democracia para a justiça e para a cidadania comprometo-me a contribuir para que sejam selecionados com rigor sejam ouvidos e sejam valorizados ainda assim há dois pontos em que temos de melhorar o primeiro aumentar a participação de mulheres nos tribunais com critérios de promoção que levem em conta a paridade de gênero e nessa direção tivemos um importante avanço liderado pela ministra rosa bebe muito recentemente e também ampliar a diversidade racial além disso com inovações tecnológicas e inteligência artificial vamos procurar aumentar a eficiência e a celeridade da tramitação processual no brasil para esse fim venho mapeando os gargalos e os pontos de congestionamento do judiciário e vamos enfrentá-los aqui não há lugar para celebração nós precisamos melhorar a qualidade do serviço que prestamos à sociedade brasileira as diretrizes da minha gestão com a benção de Deus e a ajuda imprescindível dos colegas pretendo fazer uma gestão em torno de três grandes eixos o primeiro deles será conteúdo que consiste em procurar aumentar a eficiência da justiça avançar a pauta dos direitos fundamentais e contribuir para o desenvolvimento econômico social e sustentável do brasil segundo eixo será o da comunicação melhorando a interlocução com a sociedade expondo em linguagem simples o nosso papel explicando didaticamente as decisões e desfazendo incompreensões e mal entendidos nós somos o único tipo de gente que diz coisas do tipo no aforamento havendo pluralidade de anfiteutas elege-se um cabecel a vida fica muito difícil e o terceiro eixo será o do relacionamento o judiciário deve ser técnico e imparcial mas não isolado da sociedade precisamos estar abertos para o mundo com olhos com olhos de ver ouvidos de ouvir e coração de sentir o sentimento social a gente na vida deve ser janela e não espelho e portanto ter a capacidade de olhar para os outros e não apenas para si mesmo o poder judiciário o direito em geral gravita em torno de dois grandes valores a justiça e a segurança da justiça já falamos pretendo dar também grande ênfase a segurança em três de suas dimensões segurança jurídica segurança democrática e segurança humana segurança jurídica para que haja um bom ambiente para o desenvolvimento da economia e dos negócios no país como incentivo ao empreendedorismo ao investimento e a inovação sem surpresas precisamos superar a desconfiança que ainda existe no Brasil em relação a iniciativa privada e ao sucesso empresarial é daí que vem o emprego a ascensão social e o progresso não menos importante é a segurança democrática com eleições limpas liberdades públicas independência entre os poderes e respeito às instituições e em terceiro lugar como princípio e fim a segurança humana que inclui o combate à pobreza as desigualdades injustas e a criminalidade com segurança pública e valorização das polícias treinadas numa imprescindível cultura de respeito à cidadania e aos direitos humanos meus queridos colegas deste tribunal o universo nos reuniu aqui porque temos uma missão somos um time no qual cada um tem uma posição mas também um objetivo comum por isso mesmo vamos continuar a estreitar os laços de colegialidade e de institucionalidade de minha parte contem com o diálogo franco e a parceria afetuosa estar aqui é um desafio um privilégio e um destino que cumprimos em conjunto é muito bom tê-los ao meu lado e eu ainda tenho a sorte de ter como vice-presidente meu amigo de toda a vida grande professor ministro Luiz Edson Fachin uma das melhores pessoas que conheci nessa jornada que já vai longa e por fim terceira e última parte o Brasil o Brasil que queremos a democracia venceu e precisamos trabalhar pela pacificação do país acabar com os antagonismos artificialmente criados para nos dividir um país não é feito de nós e eles somos um só povo do pluralismo das ideias como é próprio de uma sociedade livre e aberta basta bastar-se a si mesmo é a maior solidão escreveu o poeta o sucesso do agronegócio não é incompatível com a proteção ambiental pelo contrário combate eficiente a criminalidade não é incompatível com respeito aos direitos humanos o enfrentamento a corrupção não é incompatível com o devido processo legal estamos todos no mesmo barco e precisamos trabalhar para evitar tempestades e conduzi-lo a um porto seguro se ele naufragar o naufrágio é de todos independentemente de preferências políticas no interesse da justiça pretendo ouvir a todos trabalhadores e empresários comunidades indígenas e agricultores produtores rurais e ambientalistas gente da cidade e do interior e também conservadores liberais e progressistas ninguém é dono da verdade ninguém tem um monopólio do bem e da virtude a vida na democracia é a convivência civilizada dos que pensam diferente e quem pensa diferente de mim não é meu inimigo mas meu parceiro na construção de uma sociedade aberta plural e democrática sem que ninguém precise abrir mão de qualquer convicção é preciso que o país se aglutine em torno de denominadores comuns de uma agenda para o Brasil com base na constituição é possível construir esses consensos aqui vão alguns deles um combate à pobreza dois desenvolvimento econômico e social sustentável prioridade máxima para a educação básica valorização da livre iniciativa bem como do trabalho formal investimento em ciência e tecnologia saneamento básico habitação popular e liderança global em matéria ambiental essa é uma agenda que liberais conservadores e progressistas podem abraçar pelo bem do Brasil subjacentes a qualquer agenda há três elementos essenciais para se fazer um grande país integridade civilidade e confiança todos eles vêm antes da ideologia antes das escolhas políticas pessoais na verdade entre pessoas íntegras e civilizadas a confiança brota espontaneamente e sem confiança não há progresso valores que nos devem guiar no dia da minha posse em 26 de junho de 2013 e esse é o nosso último tópico eu publiquei um artigo de autoapresentação onde escrevi creio no bem na justiça e na tolerância como valores filosóficos essenciais creio na educação na igualdade no trabalho e na livre iniciativa como valores políticos fundamentais e no constitucionalismo democrático como forma institucional ideal passados dez anos venho aqui renovar os mesmos votos com alguns novos aprendizados os países um os países como as pessoas passam pelo que tem que passar para amadurecerem e evoluírem dois a vida no setor público e nós aqui bem sabemos é mais dura e difícil do que parece três se você estiver cumprindo a missão da sua vida nem elogio nem crítica tem o poder de mudar a sua direção quatro só a verdade ofende se for mentira trate com indiferença cinco o Brasil é um país onde muita gente coloca as relações pessoais acima da correção e do dever ser correto no Brasil às vezes custa caro na vida não basta seis na vida não basta estar certo é preciso saber levar e sete e muito importante com boa fé e boa vontade quase tudo é possível nesse mundo há uma última convicção que gostaria de compartilhar a afetividade é uma das energias mais poderosas do universo o sentimento sincero de fraternidade e empatia por todas as pessoas transforma o mundo viver sem malícia sem espertezas e sem passar os outros para trás sem maledicência para alguns soará ingênuo mas esse é o caminho para a paz interior para o sucesso pessoal e para o progresso social a virtude é a sua própria recompensa o resto é aparência a história é uma marcha contínua na direção do bem da justiça e do avanço civilizatório basta olhar através dos tempos viemos de épocas de sacrifícios humanos despotismos despotismos cruéis inquisições e holocaustos até a era dos direitos humanos ainda não plenamente concretizados mas vitoriosos na maior parte dos corações e mentes é certo que a história não é linear mas feita mas feita de avanços e retrocessos porém mesmo quando não se consegue ver da superfície ela continua fluindo como um rio subterrâneo na direção que tem de seguir essa é a minha fé racional a minha crença mais profunda e porque assim é tenho uma visão positiva e construtiva da vida mesmo na adversidade e nos momentos difíceis quando tudo parece fora do lugar quando as pessoas não se apresentam na sua melhor versão eu me consolo com a máxima que rege a minha vida não importa o que esteja acontecendo a sua volta faça você o melhor papel que puder e seja bom e correto mesmo quando ninguém estiver olhando na minha sabatina no senado federal aqui hoje representado por seu presidente Rodrigo Pacheco eu me vali de uma parábola com a qual gostaria de encerrar esse discurso na vida nós estamos sempre nos equilibrando viver é andar numa corda bamba é tomar decisões sempre com risco de errar a gente se inclina um pouco para um lado um pouco para o outro e segue em frente é assim para todo mundo não importa se você está no palco ou na plateia às vezes alguém olhando de fora pode ter a impressão de que o equilibrista está voando não é grave porque a vida é feita de certas ilusões mas o equilibrista ele tem de saber que está se equilibrando porque se ele achar que está voando ele vai cair e na vida real não tem rede pretendo atuar à frente do supremo tribunal federal e do poder judiciário brasileiro da forma como acho que a vida deve ser vivida com valores com empatia com bom humor sempre que possível e sobretudo com humildade assumo a presidência do supremo tribunal federal e do conselho nacional de justiça sem esquecer que sou antes de tudo um servidor público um servidor da constituição que eu possa ser abençoado para cumprir bem essa missão muito obrigado obrigada obrigada Obrigado.